Eu, até mesmo! E só voltas em março. Só já me resta fazer inventários. Mas nada... Terá sido mais no segundo semestre de 2011 que, no caso particular nosso, que a situação se desmoronou porque as ofertas de trabalho diminuíram drasticamente, diria que 50%. Eu até trabalhei a segurança de Deus num concerto, uma vez em Wembley, foi? Dei muito à empresa nos 14 anos que aqui estou e sentir as coisas acabar assim nunca é bom, mas compreendo perfeitamente que era inevitável, portanto não se poderia continuar a protelar mais a situação. Subsídios para não fazerem nada. Vamos ver um dia de cada vez o que é que vai acontecer, mas eles próprios falam em gostar de sair de Portugal, se tiverem a oportunidade de sair. Não sei se manterão essa ideia. Não sei o que é que se passará. Em termos de empresas, são as microempresas e as PMEs. Portanto, assistimos diariamente a uma avalanche de pequenas e microempresas a entrarem em processos de insolvência. Então temos uma situação caricata e péssima para a economia, que é empresas que têm, lá está, clientes, que têm carteiras de encomendas, que têm relações com fornecedores, portanto têm um negócio estável, estão em perigo de fechar, porque devido a problemas de prazo de pagamento e prazo de recebimento, têm problemas de assessoraria que não conseguem resolver como antes resolviam, e é este estrangulamento, digamos assim, que pode agravar uma situação que já é complicada devido à crise económica e aos desequilíbrios financeiros que o país tem que resolver e que são impostos pela troika, e bem, porque durante muitos anos andamos a viver, de facto, fora das nossas possibilidades. Eu nunca, como empresário, e com 62 anos que tenho, a minha empresa tem 63, mas quando eu conheci da tropa e que vim para aqui ajudar o meu pai e, digamos, agarrar a empresa, eu nunca senti tanta dificuldade.